Estou aqui com a Helga, a Helga ela trabalha aqui no Instituto Manudown, né Helga? Oi, tudo bom? Ela é massagista aqui do Instituto Manudown, que fica em BH. Ela atende aqui em vários horários, em vários dias da semana. E ela vai contar pra gente aqui agora como que funciona o trabalho dela aqui no Manudown. Vai lá Helga, como é que funciona o seu trabalho aqui? Então, eu faço massagem, não só massagem relaxante, eu faço lenhagem básica após cirurgia, toalhas quentes, bães de lua, bães de noiva, mas aqui no Manudown não tem isso, só tem massagem relaxante. Quem quiser, eu garanto pra você que é muito bom, muito gostoso. Quanto tempo que dura a massagem, Helga? Dá pra relaxar bastante tempo e dura uma hora, mais ou menos uma hora. Quem quiser agendar? Quem quiser agendar um horário comigo, eu vou falar com as meninas aqui no Mandau e marco com vocês. Muito obrigada pra vir pra cá. Obrigada por me ouvir e mandar esse recado pra vocês. Pra fazer massagem com ela, porque vale muito a pena, né Helga? Vale muito a pena, porque é muito bom. E também é meu sonho, então... Você fez esse curso de massagem onde, Helga? Então, essa massagem que eu faço, é há muito tempo atrás que eu queria precisar desse som aqui, a massagem. E... Você fez lá no Senac, foi isso? Eu fiz Senac, Bão Açú, na minha cidade. E fiz lá com uma professora que eu chamo a Cláudia. Então, fiz com ele lá. Com ela lá. E precisou de muita coisa boa. E tem mais massagens aí. Não só com isso que eu falei, tem mais coisa nova. E espero que vocês gostem muito. Então, tá aí. Se você tá querendo fazer uma massagem, tá passando por BH, é só agendar aqui com a Helga. É, pelo Instituto Mano Down, ou pelo perfil dela aqui do Instagram mesmo. Valeu. Ah, velho, Mano Down.